Já cansei de apagar o fogo, deixo o sangue correr de novo Sigo a intuição, me guia todo o tempo, o tempo todo Dia quente geral na rua, viver cada fase da lua Toda sorte do mundo é coco, muita gente mete o louco Toma um como café na cama, alguém já disse que te ama Mas não só com palavras soltas, com sentimento real Se a boca não fala, esse silêncio já disse tudo Uh, entra no meu sonho sem pedir, invade minha brisa sem eu perceber Todos os caminhos já me levam Até você A maldade só quer o troco, é um ciclo vicioso Santo forte, meu céu de ouro, me protege desse jogo Quero focar em algo bom, acender a escuridão Te mostrar o meu novo som, enquanto beijo seu pescoço Toma um como café na cama, alguém já disse que te ama Mas não só com palavras soltas, com sentimento real Se faltam palavras, esse silêncio já disse tudo Uh, entra no meu sonho sem pedir, invade minha brisa sem eu perceber Todos os caminhos já me levam Até você Yeah! Uh, uh, uh 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Obrigado.